E aí, meus queridos, estamos aqui no youtube.com.br cinema com ator, diretor, roteirista e tudo mais de O Palhaço, cara. E aí, Celto? Mano, eu vi o filme ontem, eu achei, tipo, ele tem muitas cenas engançadas, mas ele é mais um drama e tem muitas participações especiais. Tipo, cara, o Jorge Louredo, o glorioso Zé Bonitinho, o Ferrugem, cara, de onde veio a ideia de chamar essa galera pra fazer O Palhaço? São heróis da infância, né? Pessoas que eu admirava muito. Moacir Franco, que é um, além de um grande cantor, ele é um grande ator, um comediante fantástico. Então, foi uma vontade de fazer uma mistura de atores da velha guarda com gente nova, tem muita gente nova, talentosa no filme também. A gente tá muito feliz com o filme, muito feliz. E naquela cena do Moacir Franco, tem um que meio de Tarantino, assim, pode dizer que foi uma inspiração aqui ou não? Eu não sei, o Tarantino é um grande diretor, mas eu não pensei nisso quando eu fiz aquelas horas, não. Mas foi muito bom, foi uma sessão muito bonita ontem, a gente tá... E pra falar em Tarantino, você tem alguma noção se ele chegou a ver o Tarantino's Mind? Rapaz, isso é uma ótima pergunta. A gente tentou, os diretores do filme, o Manitou e o Bernardo, eles tentaram levar um DVD pro Tarantino, mas a gente nunca teve acesso se ele... a gente não sabe se ele viu, seria tão legal, né? Sim. Se ele visse, afinal foi uma homenagem pro cara, mas a gente não sabe. E você também já fez alguns trabalhos como dublador, o Charlie Brown, o Cusco, que melhorou pra caramba a dublagem ali. E hoje em dia tem alguns dubladores que não são muito dubladores, pra dizer isso, que são cantores, apresentadores que vão dublar. Como você vê isso, cara? Você que trabalhou, é um ator, faz dublagem, mas também como é que você vê esse tipo de coisa acontecendo hoje em dia no Brasil? Sei lá, uma demanda do mercado, marketing e outras coisas. Mas na verdade nós temos no Brasil grandes dubladores, né? Eu fui dublador durante toda a adolescência, convivi com grandes atores barra dubladores. Pessoas que inclusive me influenciaram muito na minha trajetória. Meu período de dublador foi um período muito feliz da minha formação. E falando em animação, você pode falar um pouquinho pra gente do Lutas? O Lutas é um filme do Luiz Bolognese, um filme de animação que ainda tá sendo finalizado. Eu não sei exatamente quando ele vai ser lançado. Mas é uma luta muito grande fazer um filme de animação, né? Muito trabalhoso, muito difícil. Então eu já acho louvável a iniciativa, assim. Mas além da iniciativa, a qualidade do trabalho deles. Beleza. Vocês fiquem aqui no youtube.com.br cinema. Tem a entrevista agora com a Sofia, com o Andei. Nosso Twitter, nosso Facebook. Valeu, Celton. Valeu, cara. Até mais, velho. Olha. Oi, Celton. Tudo bom? Tudo bem. Olha, primeiro eu tenho que te falar parabéns pelo seu filme. Muito obrigado. Assistiu o Palhaço ontem. Maravilhoso. E agora a gente conversa com o diretor, protagonista, roteirista do filme O Palhaço, Celton Mello. Celton, no seu primeiro filme você dirigiu e decidiu por não atuar nesse você já é o protagonista. Por que você fez essa decisão? Foi uma escolha consciente? Foi uma coisa meio natural? Eu escrevi esse roteiro, né? Então eu sabia muito do que eu queria desse personagem. Do Benjamim, que é um palhaço, que tá achando que perdeu a graça, esse é o dilema dele. Então eu conheci muito bem esse personagem. Mas eu dei esse roteiro pro Wagner, ou seja, eu tinha a intenção de não fazer. Eu dei pro Wagner, mas ele não podia porque ele ia fazer o Tropa de Elite 2. Foi na mesma época. E ele me disse, faça você mesmo. Aí eu dei pro Santoro. Aí o Santoro leu, adorou, eles adoraram, eles se identificaram. Mas o Santoro tinha um filme fora do país. E ele disse pra mim, faça você mesmo. Eu falei, bom, então é isso, né? Eu vou lá fazer. Isso é uma coisa comum fora do Brasil, mas aqui no Brasil, acho que quase ninguém faz. Que é dirigir e se dirigir, né? Atuar no seu próprio filme. Não sei, eu como atriz, eu sempre acho que isso é a coisa mais difícil do mundo. Senão é impossível pra mim. Como é que foi pra você isso? Foi difícil? Mas acho que a experiência, o tempo, né? Porque eu tenho 38 anos de idade, mas com 8 anos de idade eu já tava num estúdio. Então, na verdade, eu sou jovem ainda, 38, mas já tenho praticamente 30 anos de história. Então isso facilita as coisas. Facilita. Mas, exato, como você disse, lá fora o Woody Allen dirige e faz seus filmes, o Clint. Mas aqui também a gente tem o Carvana, né? O Carvana foi muito forte o que ele fez no Vai Trabalhar Vagabundo, né? Que é um filme lindo, que ele dirigiu e atuou. O Domingos de Oliveira é outro exemplo de um grande diretor e atuou. Mas por que você acha que isso não acontece no Brasil? Por que você acha que os diretores tendem a não se dirigir? Não sei. Acho que não tem uma explicação. Eu acho que isso é uma... Cada um vai sentindo o desejo disso ou não o desejo disso. Acho que é tudo natural. Como é que foi fazer um palha... Ai, acho que é o cara. Cai hoje. Como é que foi fazer um palhaço? Porque você, enfim, você já interpretou milhares de papéis muito diferentes, mas eu acho que o palhaço tem uma coisa muito específica que você precisa resgatar, né? Enquanto ator. Como é que foi para você interpretar esse personagem em palhaço? Foi para mim e para o Paulo José, que forma a dupla de palhaços Pangaré e Puro Sangue. São pai e filho que trabalham como palhaços num circo chamado Esperança. Para a gente foi uma experiência riquíssima, né? A gente teve... A gente brinca que chama de personal palhaceitor. A gente teve um preparador, né? Para as cenas de picadeiro. Ele se chama Palhaço Cuxicho. Ele é um dos grandes palhaços do Brasil em atividade. Ele trabalha no circo do Beto Carreiro. Ele foi fundamental na nossa preparação. Fazer um palhaço foi uma delícia. Foi difícil, não é fácil, não. Não é fácil mesmo. Tanto que, assim, eu jamais me aventuraria, agora, depois da experiência de ter feito o filme, me apresentar como palhaço em algum lugar. Não teria essa habilidade. O meu palhaço funciona bem no filme, porque tem a câmera, que corta, a montagem ajuda. Agora, vai ser palhaço ali no meio da rua ou na cadeira. É uma arte nobre e que eu tenho o maior respeito. E o filme é uma grande homenagem aos artistas circenses do Brasil. Você faz muitos trabalhos na televisão, seja novela, minissérie, séries, enfim. Você acha que o seu trabalho, a novela, ela limita a sua construção de personagem? Também é relativo, né? Por exemplo, Tony Ramos, que eu acho um ator extraordinário, ele faz muita novela e ele se reinventa a cada novela. Agora, é heróico o que ele faz, porque é difícil. Basicamente, tudo se resume ao tempo. Em cinema, você tem muito tempo para fazer uma coisa. Em seriado, você tem um tempo um pouco melhor e na novela é tudo muito mais rápido. Então, tudo é uma questão do tempo de preparo. Mas todas essas manifestações artísticas são interessantes e de você experimentar todas. E isso é que é legal. Ok, Celton. Obrigada. Mais uma vez, parabéns pelo seu filme. Obrigado, Celton. Que no youtube.com.br cinema não deixe de comentar na página do Facebook e no nosso Twitter. Obrigada, Celton. Como vai, Celton? Tudo bom? Tudo legal, irmão. Eu estou aqui em youtube.com.br cinema mais uma vez, agora ao lado de Celton Mello. Bem-vindo, Celton. Obrigado, irmão. Vou trocar o microfone de mão aqui. Muito bem. Cara, como é que é para você ver o seu filme, você está estreando agora o Palhaço, aqui no Paulina Festival de Cinema, ver o seu filme ser colocado à prova, ser julgado. Você passou por isso com o Feliz Natal, então já está um pouco mais calejado para o festival? Ah, sem dúvida. Um segundo filme tem uma tranquilidade maior mesmo, uma calma maior. Não só na hora do lançamento, na hora de executar também, né? Então, foi tudo mais ameno. Mas sem dúvida, a gente fica ansiosíssimo, claro, vai lançar, vai botar um filho no mundo. Mas ontem foi uma noite memorável. A minha equipe estava aí, grande parte dela. Eles me ajudaram a fazer um filme muito delicado e foi muito bem recebido pelo público. A gente está feliz demais. Ontem foi a sessão de estreia do Palhaço aqui em Paulina e a gente pôde ver o trabalho que você fez com o Benjamin. Você falou para a Sofia que você chegou a oferecer o personagem para o Diego Santoro, para o Wagner. Você consegue hoje enxergar o Benjamin na pele de outro ator, assim, ou é difícil? Não, consigo, consigo sim. Cada ator tem uma característica, né? Ele vai trazer alguma carga própria e vai tornar aquele filme um outro filme, né? Se fosse com outros atores. Bom, isso, em qualquer circunstância, não só nessa. Mas está bonito assim, mas também seria bonito de outro jeito. Tá, legal. O filme se passa num período meio incerto. Nunca fica claro que época, né? Exatamente. É atemporal. É atemporal. Você acha que seria difícil fazer um filme no universo circense passado nos dias de hoje, assim? Ou mais difícil? Talvez sim, mas a nossa opção era por... Deixar aqueles personagens soltos num tempo que não se define, né? Acho que isso torna... Acho que inclusive ajuda na leitura fantasiosa dessa truque. Do grupo do Circo Esperança. O Palhaço é um filme que está dando... Deu muitas alegrias pra gente ontem na primeira exibição. E a gente espera que ele tenha uma estrada muito bonita pela frente. Eu senti uma semelhança ou uma inspiração, talvez, tanto essa coisa atemporal, quanto, às vezes, até o visual, a coisa estética do filme. Me lembrou um pouco o trabalho de cineastas independentes americanos, como, por exemplo, o Wes Anderson. Você acha que você se inspira um pouco nesse cara? Você gosta do trabalho dele? Como é que é? Eu gosto muito de Wes Anderson, gosto muito dos filmes dele, mas, na verdade, eu estava muito ligado, estava mais ligado em outras coisas. Estava ligado, por exemplo, num cineasta chamado Héctor Escola, que fez dois filmes muito interessantes. Ela viaja no Capitão Tornado e Feios, Sujos e Malvados, filmes, filmaços, assim, acho que tem um pouco disso. Na verdade, é uma mistura de muita coisa, coisas que eu li, acho que a fábula, sabe, a história do Christian Andersen, que escreveu fábulas lindas, assim, acho que tudo isso é influencia. Tá, legal. Cara, no Tarja Preta, você tem a oportunidade de se ver um pouco do nosso lado aqui, falando com o cineasta e tal. Como é que é, além desse seu lado ator, o seu lado entrevistador, o seu lado cinéfilo, assim, o que te agrada, o que você curte assistir hoje no cinema? Ah, gosto de assistir muita coisa. O cinema é um prazer muito grande. Eu vejo bastante, vou ao cinema e vejo muito filme em casa também. Gosto de um monte de coisa, gosto de Kubrick, gosto de Woody Allen, esse filme novo dele é... saborosíssimo, né, meia-noite em Paris, e vejo o cinema brasileiro, pra acompanhar o trabalho dos colegas e ver como a gente tá caminhando, vejo um pouco de tudo. Tá, legal. Última pergunta, cara, o Federal foi lançado ano passado, e é um filme que não deu tão certo, assim, mesmo unindo duas grandes paixões nacionais no cinema hoje, que é filme policial e você, né, cara? O que aconteceu com o Federal? O Federal foi, o Federal demorou muito pra ser lançado, acho que esse foi o grande problema dele. A gente fez antes do Meu Nome Não É Johnny, a gente fez antes de Troca de Elite, e ele demorou quatro, cinco anos pra captar e arrumar dinheiro pra lançar, e ele acho que acabou ficando um pouco defasado dentro do cenário do cinema no momento em que ele foi lançado, sabe? Mas legal, importante também, as experiências são todas muito importantes. Legal, Celton, quando estreia o Palhaça? O Palhaça estreia 28 de outubro, e agora temos uma carreira até lá, a gente estreou ontem aqui com o pé direito, e agora é fazer com que cada vez mais as pessoas saibam dele, e que curtam ele quando ele estrear, a gente tá orgulhoso do nosso filho. Legal, então você espere ansioso, porque o filme é muito legal, e, Celton, muito obrigado pela conversa aí. Obrigado a você pelo espaço. Tá, e você não deixe de comentar no nosso Twitter, no nosso Facebook, o Celton vai fazer isso já já também. Isso aí. A gente vai.